São José do Rio. São José do Rio? Hã? São José do Rio Branco. São José do Rio Branco, Rio Claro, perto de Nova Mutum. Eu tô justificando que meu marido tava sumido a semana toda. E todos os amigos compartilharam no Facebook o desaparecimento dele. Que ele tava sumido. Polícia no meio, os amigos, parentes de fora. E ele estava aqui. Eu liguei e pedi informação. O cartão foi passado de manhã. Pedi pra bloquear. Aí eu vim aqui e descobri que ele estava aqui sim. Mas ele não tava repousando sozinho pra espalhecer. Ele estava com a amante dele aqui, tá? Inclusive foi muito maltratado pelos donos do local. Quando liguei e pessoalmente agora. Tá? Então só pra vocês ficarem cientes que o Evandro, empresário de Sinop. Evandro Rucker, dono da Truck Center. Tá? Ele saiu de casa, deixou a família dele desesperada desde sábado. E estava aqui em São José do Rio Claro, nessa pousada. Com a amante dele. Sim. E aí, Daniel. Tomando um aqui, né? Segunda-feira, começar bem a semana. Mas estamos de boa. Só um perdido, só no final de semana. Mas não dá nada, não. Quando é conversa que eu meia lá, resolve tudo. Isso aí é... Isso mesmo. Tem hora que a cabeça da gente pesa, a gente precisa dar uma desestressada, né? Aí uma.